Eu não tive dúvida em escolher o Humboldt para a escola dos meus filhos. Meu marido nem pôde opinar. Nós matriculamos eles lá na educação infantil e eu tenho uma filha hoje saindo no 12º ano. Está se formando exatamente como eu desejar. Uma formação completa, multilingüe, com todas as portas abertas para ela para o futuro. Colégio Humboldt, conectado a você. Colégio Humboldt